Bom dia a todos. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne logo mais às nove e meia da manhã aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo. Às 11 horas, o encontro vai ser com o ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha. Às 17 horas, a presidenta tem reunião com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Aloysio Mercadante. E hoje, em Brasília, às 10 horas da manhã, vai ser divulgado o mapa do encarceramento dos jovens do Brasil, que mostra o crescimento das prisões e detenções deste público entre os anos de 2005 e 2012. A publicação vai ser divulgada pela CEPIR, Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial da Presidência da República e também a Secretaria Nacional da Juventude. A iniciativa faz parte do Plano Juventude Viva, que reúne ações, entre outras, de prevenção à violência física, principalmente contra jovens negros. A cerimônia vai ser transmitida ao vivo pela TV NBR. Daniela Almeida, direto do Planalto.